Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí esta é o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe, e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho